Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gibi Flix, espero que gostem da historinha. Episódio de hoje, Magali em O Garfo Mais Rápido do Oeste. Bem-vindos ao Velho Oeste, uma época marcada pelo heroísmo dos desbravadores de novos territórios. Pra que lado vamos? Novos territórios, velhos territórios. Por tribos indígenas em pé de guerra. Como soletrar carapalho da grande chafi. E por mocinhos e bandidos duelando ao alvorecer. Eu sou o mais rápido. Nada disso, sou eu. Sou eu. Eu. Já faz horas que estão nisso. Entre os bandidos mais famosos destacavam-se Jesse Gemi. Ai, ui, ai, como dói. Devagar, Bangalé. Ou Irmãos Dalton. É meu. Não é meu. Larga. E Billy the Kid. Assalto? Ah, 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 ah. Que piada. Podureza. Podureza. Mas houve um que foi pior do que todos eles juntos. Oh não, é ele. Espalhando terror de cidade em cidade. Seu nome era... Cactus Comilão Kid. E sabem por que ele era tão temido? Tô com fome. Traga-me comida. É pra já, sou Cactus. Porque ele era conhecido como o garfo mais rápido de todo o oeste. Mã, mã, mã. Mã, 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 mã. Cactus era o pesadelo dos donos de saluns, mercearias e armazéns. Falência. Nem mesmo o pirulito de criança escapava. Dá isto aqui, pivete. Ele era realmente muito mal. Ei, acabaram as minhas balas. Rápido, dê-me todas as suas balas de caramelo. Aqui estão, senhor. O pior é que ele nem escovava os dentes após as refeições. Parado aí, pilantra. Claro, xerife. Tem algo a dizer em sua defesa? Só que comi cebola no café da manhã. Ninguém podia detê-lo. Tchauzinho, xerife. Até que certo dia ele chegou a uma pequena cidade... Limoeiro City, população 52 personagens. Que parecia não conhecer sua fama de bandido. Ei, mocinha. Pois não. Por acaso você sabe quem eu sou? Não, por que deveria? Mas é claro, afinal eu sou o bandido mais famoso de todo oeste. Jura? Palavra de vilão. Ah, agora eu o estou reconhecendo. Nossa, seu Billy the Kid. Pensei que o senhor fosse mais baixo. Eu não sou aquele tampinha, sua baixinha dentuça. Duh, o que me atingiu. Isso não são modos de tratar uma dança gentil senhorita. E isso não é jeito de tratar cactos com Milão Kid, o garfo mais rápido do oeste. Garfo mais rápido? Qual é a graça, hein? Ora, todo mundo sabe que a Magali é a mais rápida. Magali? Ei, volte aqui. Quem é essa, Magali? Tchauzinho. Magali? Ei, garoto. Quem é o garfo mais rápido do oeste? Olá, Magali. É claro. Eu até sugiro que o fulasteiro não tente comer nada na lua. Ah, é? Por quê? Porque antes de você dá-la a primeira moldida, ela aparece do nada e... Nhaque, devola tudinho. Nossa! Depois não diga que eu não avisei. Não pode ser! Será que essa tal de Magali é tão rápida? Pode crer, cara pálida. Quem? Minho, grande chefe porco sentado. É, deu pra notar. Hum. Certo, chefe. Como você pode ter tanta certeza? Simples. Magali visitar tribo de chefe e acabar com provisões num minuto. Então, chefe ir pra cidade fazer comprinhas. Lagartos me mordam! Preciso achar essa Magali. Ei, mocinha! Sim, o que deseja? Sim. Sabe onde posso encontrar uma tal de Magali? Ora, sou eu mesma. O quê? E eu preocupado por causa dessa pirralha? Ei, qual é a graça? É que me disseram que você era... Licença. Licença. Aqui estão as melancias que a senhorita pediu. Embrulho pra viagem. Não, eu me sirvo aqui mesmo. Hum, uma delícia. Uau! Dois segundos, um novo recorde. Então, é verdade? O quê? Muito bem, garota. Eu a desafio pra um duela ao alvorecer pra ver quem é o garfo mais rápido. Pobre, coitado. Ficou louco. Não tem a menor chance. Vai sofrer a maior indigestão. Calados! E então, aceita? Hum, e por que não? Até que um lanchinho a mais cai bem. E no dia seguinte ao alvorecer... Onde ela se meteu? Já está atrasada há uma hora. Lá, 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 lá. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Pro duelo agora eu vou. Por que demorou tanto? Sabe que horas são? Calminha. É que eu demorei pra escolher a roupa que usar. E aí, gostou do modelito? Mulheres! E assim, finalmente, chegou a hora do grande duelo. De um lado, Cactus com Milão Kid. Do outro, a Magali. Só que... Sop! Sop! Hum, belíssima! Eu protesto! Quero uma revanche! Tudo bem! Ei, turma! Traga umas comidas! Outra vez! Tá legal! De novo! Ok! Mais uma vez! Tudo bem! E assim, após muitas tentativas e chomp-chomps... Eu me rendo! Você venceu! Ah, mas justo agora que era do almoço! Almoço! Tadinho! Será que ele quer o sal de frutas? E assim, Cactos Comilão Kid foi pra cadeia com uma baita indigestão! Havia comido tanto que resolveu cumprir a pena a pão e água! E depois, quando foi libertado, estava mais magro que um palito! Agora serei Cactos ex-Comilão Kid, o garfo mais lento do oeste! Agora duvido que tenha alguém mais lento do que eu! Eu não diria isso! Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo! Tchau! 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 Tchau!